Olá pessoas, aqui é o Barba e depois do vídeo de 6 curiosidades, depois do vídeo tirando da caixa, depois do filmado com, e além disso, depois do 25 dicas para o LG G6, eis que eu volto aqui com a minha opinião final sobre o topo de linha da LG no Brasil. Se você não é inscrito ainda nesse canal, desce nesse player, clica no botão inscrever-se, é só clicar que você já está seguindo, e também deixa seu like que isso me ajuda bastante, tá bom? Muito do que eu vou falar aqui é com base nos vídeos anteriores, então eu recomendo que você assista. O LG G6 chegou no Brasil em abril, e apesar do impacto em relação ao preço inicial, eu sabia desde o começo que o aparelho era diferente em relação ao ano passado. Era mais completo, era mais redondo, no sentido de que a LG soube fazer um aparelho correto. Abandonaram a modularidade, ainda bem, trouxeram um processador parrudo, apesar de não ser o topo de linha do momento, a gente vai entrar nesse detalhe mais na frente, e trouxeram essa magnífica, glamourosa, soberana tela de 18x9. Ele é um smartphone compacto com tela grande, como é que isso é possível, né? A tela é IPS LCD de 5.7 polegadas, mas pelas proporções e pela borda superfina, ele é menor que outros aparelhos, chega a ser comparável a um aparelho de 5.2 polegadas, por exemplo. Acredite, o LG G6 tem o tamanho perfeito para uma mão mediana, como a minha no caso. Corpo de metal, traseira de vidro, eu já falei do design dele no vídeo de unboxing, mas o que eu queria comentar é que a pegada dele é muito boa. O vidro na traseira, ao contrário do que possa parecer, ele não é escorregadio. Ele, na verdade, adere mais na mão, já que combinado com a lateral dele, que não tem bordas tão finas, deixa o dispositivo mais seguro. O leitor de impressão digital na traseira também é um botão, né? Tem função de ligar e desligar. Ele funciona ok, não tem o que reclamar, nem o que comentar. Os botões de volume também, eles têm uma ótima construção, eles são bem rígidos. Aqui tudo ok também. Mas um aspecto que, na minha opinião, é negativo, e isso pode ser gosto pessoal, tá? É que o fone de ouvido é na parte superior, e eu acho mais ergonômico que seja na parte inferior. Se você usa um headphone ou um fone de ouvido Bluetooth, ignore esse comentário. Eu sei que esse ano muita gente não vai optar pelo LG G6, sabendo que ele só suporta um nano SIM, ou seja, um chip de operadora. Tem gente que realmente usa duas operadoras, e ainda tem o perfil da pessoa que viaja pra outros países e precisa de outro chip. Eu achei um vacilo, mas pessoalmente não tem me afetado, porque eu só tenho uma operadora. Antes de ir pra dentro do aparelho, vamos continuar com o exterior, né? Isso inclui essa tela. Foi a minha primeira experiência, e única até agora, com essa proporção nova, e eu quero dizer que eu já não vejo a hora de todos os aparelhos adotarem. É uma solução excelente pra aumentar a tela enquanto reduz o corpo do smartphone. Ainda sobre a tela, o G6 tem suporte a Dolby Vision e HDR10. No momento são as duas tecnologias pra smartphones, né? De HDR. No caso do Dolby Vision, a gente já consegue tirar proveito pela Netflix. Já tem conteúdo rolando lá, várias séries. E aí quando você dá play, já pode ver a notificação que aquela série funciona com Dolby Vision, e aí você consegue selecionar perfis de cor, seja mais vívido, seja natural, cinemático, enfim. O HDR, ele melhora as áreas mais escuras da imagem, né? Dando mais cor e mais nitidez, então teoricamente é uma experiência melhor pra assistir alguma série ou algum filme. O bom é que a Netflix também já se adaptou à proporção 18x9, então fica show de bola assistindo o G6. Agora vamos pra dentro, né? Ele traz um Snapdragon 821, um quad-core, Adreno 530, 4GB de RAM e 32GB de armazenamento. A bateria é de 3.230 mAh, e a curiosidade é que ela é 70 mAh a menos que a versão gringa. São só 70 e eu não faço a menor ideia do porquê. O desempenho do G6 é como a gente espera do Snapdragon 821, né? Sem engasgos, fluido, potente, uma multitarefa sensacional. Eu não vou enrolar tanto falando disso, tá? Chega uma hora que a gente não tem mais o que falar do desempenho dos topos de linha. O que você espera do melhor processador de 2016? Faz alguma diferença pra mim ele não ter o Snapdragon 835? Não. Não porque eu não sou esse tipo de usuário. O G6 podia até ter o Snapdragon 625. Se ele me entrega uma experiência boa, isso é o que importa, então pra mim é o que vale. Por que vocês acham que a Apple não fala de capacidade de bateria, de memória RAM ou de qualquer número assim? Porque o que importa no final das contas é a experiência do usuário. O G6 é um aparelho super estável. Eu passei 3 semanas com eles, sem bugs, sem dor de cabeça, sem me perguntar por que isso está acontecendo, quando vem um update pra melhorar. É a experiência do usuário que sempre vai fazer a diferença, tá? E eu gostei muito do G6 por isso. Falar um pouco da câmera, né? A câmera é algo que eu deveria ter focado num vídeo separado, mas não deu tempo, ok? Mas ele como câmera, como um smartphone focado em câmera, ele não entrega uma qualidade igual a um Galaxy S8, tá? Eu vou ser bem sincero. Talvez nem do Galaxy S7 do ano passado. Continuo sendo bem sincero com vocês. Mas tem algumas coisas que me fazem gostar muito do G6. Primeiramente, mais uma vez, é a estabilidade. A câmera não trava, não tem engasgos, não tem bugs. Ela é rápida. Eu só achei que o foco deveria ser melhorado, tá? Ela não tem um foco tão bom como o Galaxy S7. Ou até mesmo um foco como o Zenfone 3 Zoom. Não, o G6 não tem esse foco. É bom, mas ele é inferior, sim, a alguns aparelhos do mercado. A câmera tem modos criativos. Ela é bem focada mesmo em redes sociais, tanto Instagram como Facebook. A grande-angular esse ano fez uma diferença, sim. É bom que as duas câmeras, dessa vez, têm qualidades próximas. É lógico que a gente vai encontrar aí na grande-angular uma abertura menor e isso vai se influenciar em algumas fotos. A principal, que tem a abertura f1.8, tem 13 megapixels. E a segunda, que é a grande-angular, também de 13 megapixels, tem a abertura f2.4. Em situações ideais e com boa iluminação, a grande-angular dá um show. Muito bom tirar fotos com ela. E as fotos, eu preciso dizer que, no geral, são boas. A saturação, ok. O contraste, ok. Mas agora, a nitidez eu achei exagerada. No pós-processamento, a LG apela ali no sharpness. E as fotos ficam realmente com uma nitidez que não é natural. Eu queria, de alguma forma, reduzir isso. Mas, por enquanto, não dá. Os controles manuais funcionam muito bem. E digo mais, funcionam até em vídeo. É muito bom que a LG trouxe as funções da linha V para o G6. Então, a gente tem controles manuais. A gente tem uma capacidade de captar o áudio em hi-fi. A gente tem até controles desse áudio durante o vídeo. Já a câmera frontal, LG, o que foi que aconteceu aqui? Ok. Vocês tentaram. Até o próximo ano, porque essa geração simplesmente não dá. Ela tem 5 megapixels. Assim, os megapixels, eles não dizem tudo. É o sensor que realmente, olha, não tá legal. Além disso, a abertura f2.2 é inferior, sim, ao conjunto da obra. E é inferior a vários concorrentes. E a única vantagem mesmo é o fato de ser grande-angular. De dia, tudo bem. Mas se você curte uma balada, um bar à noite, ou se você simplesmente tem uma vida mais noturna, não, não dá. Com esse smartphone, não dá. Talvez próximo ano. Olha, na visão de um produtor de conteúdo, esse smartphone só peca mesmo no armazenamento, tá? Se ele tivesse uma opção de, no mínimo, 64GB, eu indicaria sem medo para quem é produtor de conteúdo. No meu caso, eu produzi bastante com ele nesses dias que eu passei. Tem até vídeo especial usando a câmera. E de tempos em tempos, eu tive que esvaziar a memória. Então, ou seja, ou você carrega um notebook para poder fazer backup o tempo todo, ou você enfia um cartão SD, um cartão SD que seja de qualidade, tá? De pelo menos 64GB de armazenamento. E aí você resolve esse, digamos, vacilo da LG de ter trazido uma versão de 32GB de armazenamento. Lá fora tem, sim, a versão de 64. E digo mais, a versão de 64 com o áudio Quad DAC. Para quem quiser dar uma pesquisada aí, seria muito bom ter essa versão no Brasil, mas, infelizmente, eles não trouxeram. A bateria, né, para fechar, ela não me surpreendeu muito. Esse é o terceiro smartphone com o Snapdragon 821 que eu testo. E todos eles tiveram um desempenho inferior ao que eu gostaria. Eu posso estar sendo aqui exigente, tá? Mas é realmente a questão do processador. O Snapdragon 821, ele consome muito, sim, tá? Ele bebe a bateria como se fosse um milkshake, sabe? Sabe um ovo maltine? Então, ele também esquenta um pouco, tá? Ele não vai esquentar tanto quanto um smartphone com a traseira toda de metal. Porque o vidro ajuda a diminuir essa sensação. E pelo que eu pesquisei, que a LG fez um laboratório com alguns jornalistas, ele também tem um dissipador bacana, mas eu preciso dizer que o Snapdragon 821 vai esquentar, sim. Dá para usar o dia todo? Dá. Mas dá para sair de casa e não levar um powerbank ou não levar o carregador? Não, não dá. Porque a qualquer momento você vai precisar usar um pouco mais o aparelho, ele vai gastar bateria. Se você vai sair de casa de manhã e só vai chegar às 10 da noite, vai ser impossível você não levar uma powerbank. E se você levar o carregador, melhor ainda. Em 30 minutos ele vai carregar 50% da bateria. Essa é uma vantagem do Quick Charge 3.0. Para encerrar, pontos positivos. Bem, claro, a tela. Ela é... Nossa, a câmera grande-angular para mim é a minha paixão. É por ela que eu sou apaixonado pela linha G desde o ano passado, no G5, né? Que trouxe essa diferença de câmeras, uma normal e uma grande-angular. O design compacto eu gostei também demais. Eu não poderia deixar de comentar a proteção IP68. Mas lembrando sempre, gente, água, doce. E a interface é super produtiva. Os pontos negativos começam, claro, pelo armazenamento. 32GB é pouco, tá? Nem adianta discutir, é pouco. A bateria não é das melhores, não dura como um Galaxy S7, por exemplo. E por fim, ele suporta apenas um chip de operadora. O que já vai eliminar aí muita gente que se interessou pelo G6, mas não vai comprar por esse motivo. É isso, pessoas. Como eu disse no vídeo tirando da caixa, é lógico que o G6 não vale o preço de lançamento. Não vale 4 mil reais. Nem aqui, nem na Coreia. Mas com os planos da TIM, ele fica, assim, super atrativo. Cabe a você confiar ou não na TIM. Mesmo assim, nessa semana mesmo eu vi ele de 2.969 no Magazine Luiza, ou na Magazine Luiza, não sei. E 2.590 também na Casa Bahia. Eu não sei quanto tempo durou esses preços, mas é o varejo que vai te dar as melhores promoções, tá? E até aí por 2.700, 2.900, eu acho que tá valendo. Porque o G6 é cheio de função bacana, eu até fiz um vídeo de 25 dicas. Vale a pena se dedicar a conhecer o aparelho, a interface, as funções. E como uma primeira experiência na proporção 18x9, eu acho que ele é realmente um excelente aparelho abaixo dos 3 mil reais. Muito obrigado LG por ter me emprestado o smartphone pra fazer os vídeos. E muito obrigado você por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!